Todo mundo me pergunta, como tá o mercado de moda hoje no Brasil? O mercado no Brasil hoje tá passando por um momento complicado. Ele tá mudando. Tá ruim? Não tem emprego? Não, não é isso. Num momento de crise, e eu acho que a gente no Brasil não tem crise só no mercado de moda, a gente tem crise no mercado financeiro, a gente tem crise na política, tudo tá mudando. O mundo tá mudando porque as pessoas estão mudando. Isso é rico. E aí você que tá estudando moda, você que quer entrar nesse mercado, você vai chegar num ótimo momento. Num momento de fazer a coisa nova, de fazer a coisa diferente. O mercado tá precisando de novos criadores, de novos gestores, de novos empreendedores, pessoas que realmente defendam uma ideia. Se a gente for pensar na pirâmide do mundo da moda, que é uma coisa que eu gosto sempre de falar, quem são as marcas top do mundo da moda, as marcas centenárias? São as marcas francesas. Chanel, Dior, Hermès, são as marcas mais importantes, que há séculos vêm de um produto pra pouquíssimas pessoas, que tem muita capacidade pra comprar. Depois dessas marcas, democratizando um pouco mais a moda, surgiram as marcas italianas e americanas, que ainda são luxo. Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, americana. Essas marcas que disseram, você pode, você tem dinheiro, você pode comprar. Então, você não é nobre, a Ralph Lauren dizia, mas você é um homem de sucesso. A nova burguesia. Ela chegou e realmente conseguiu um espaço no mundo da moda. Isso durou muitos anos, até o momento que chegou quem? Países que não tinham nada a ver com moda. Espanha e Suécia. Dois países conseguiram se tornar líderes de moda, fazendo um produto absolutamente democrático e acessível. Zara, H&M, COS, marcas de fast fashion. E sabe qual é a minha aposta? Nos próximos 10 anos, que o Brasil pode ser o próximo. Porque ninguém tem tanto conceito, tanta atitude quanto a gente. Mas pra gente conseguir isso, nós precisamos de profissionais de excelência. Nós precisamos estudar muito moda. A gente precisa estudar comportamento. A gente precisa vir com essa verdade que eu falo tanto. O Brasil precisa de conceito de moda brasileira. Aonde tem isso nas marcas? Algumas poucas fazem, mas são muito poucas. A gente, na hora que conseguir pegar o nosso DNA de uma forma bem competente, com uma boa gestão, e criar um negócio, esse negócio vai ser expandido pro mundo. A gente tá vendo as marcas que existem há muitos anos, que se inspiravam em tudo lá fora, que traziam, muitas vezes, cópias, produtos que não eram exatamente a cara do cliente, pro mercado. Muitas dessas marcas estão terminando, não estão vendendo. Hoje, você consegue ver tudo o que é feito lá fora, em tempo real. Isso foi o principal divisor de águas do mercado de moda. Então, nos anos 80, como aconteceu com o mercado de moda? Os principais nomes da moda eram pessoas que tinham acesso a viagens. Elas viajavam, elas pesquisavam, elas traziam um monte de referência, elas tinham muito bom gosto, um espírito empreendedor, e reproduziam aqui. E quem não tinha acesso, se encantava e comprava. Isso hoje terminou. Porque isso é desfilado, você vem em tempo real aqui, então se uma marca top copia, barata também, todo mundo tem acesso à mesma coisa. E cada vez mais, a gente quer o quê? O novo. Porque o consumidor mudou. O Brasil precisa exportar o que a gente tem de melhor, que é o nosso estilo de vida. É o nosso comportamento, que o mundo todo inveja, a nossa alegria. A gente viu que as havaianas conseguiram fazer isso. Eu não entendo por que em todos os aeroportos do mundo hoje, você não consegue comprar pão de queijo. Pão de queijo é maravilhoso. Por que você compra o croissant e não compra o pão de queijo? Por que você não compra a tapioca? O açaí está começando. Isso vai fazer a diferença no mercado de moda. E eu sinto isso nos jovens. Eu sinto isso nos millennials, na geração Z, que depois eu quero falar sobre ela. Então o mercado está bom? Sim. O mercado está ótimo, porque o mercado está sendo adubado para o novo. E você vai ser o novo. Você tem dúvidas sobre esse mercado? Escreve para a gente. Coloca aí. Eu vou adorar debater. Porque eu realmente estou me sentindo particularmente inspirada com o que está por vir.